Seis letras que dão sentido a toda uma história de amor que começou lá em 2015. A Libras, língua brasileira de sinais, é muito mais que uma maneira de um surdo se comunicar com um ouvinte. É um direito. E quando o Urson conheceu a Natália, ele fez valer tudo isso para conquistá-la. Ela estava vendo o Facebook dela e a gente tem um amigo em comum. Ela viu fotos desse amigo e eu estava na foto. Ela não me conhecia ainda. Aí ela achou bonito, claro, né? E aí ela acabou curtindo a foto e eu já me interessei. Mas ela ficou na dela e eu na minha, né? Então, aí ela me cutucou, porque ela não queria adicionar como amigo, mas ela deu uma cutucada. E aí eu chamei ela, é, eu olhei o perfil dela, gostei também, chamei ela para conversar. E a gente começou a conversar, conversar, muito tempo de conversa, né? Fazer as perguntas sobre a vida dela para conhecer ela melhor. E aí depois, depois de uns dois, três meses, mais ou menos, de conversa, que aí eu tive vontade, né? De isso, de chamar para sair. Ela falou, ó, antes eu preciso te avisar uma coisa. Eu não queria falar, mas a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Então eu preciso falar a verdade. Eu sou surda. Ela ficou muito preocupada em falar se eu tivesse algum preconceito, né? Ela não sabia se dava para falar a verdade. Mas ela confiou em mim e falou. E eu falei que não tinha problema nenhum e que eu ia aprender Libras. É. Aí eu comecei a aprender Libras pela internet, né? Quando ela falou que precisava falar que tinha um segredo e que antes da gente passear ela precisava explicar, eu pensei que era uma coisa muito pior, não sei. Aí a gente começou a namorar e estamos juntos até hoje. A gente mora junto. Ela acha muito legal eu ter aprendido Libras, ter me esforçado para aprender, né? Querer se comunicar e conversar comigo. Conversar de verdade, né? Não aprendi só Libras. Eu aprendi muito da cultura dela, a cultura surda nela. Se eu não conhecesse ela, eu não sei o que eu seria hoje. Eu não consigo imaginar longe dela. A gente vai viver junto até ficar velhinho. Ela falou que eu ensinei muita coisa para ela, que ela foi aprendendo, por exemplo, sobre os animais. Ela foi tendo um entendimento melhor sobre o mundo. Eu não sou uma pessoa muito romântica. Romântico? Romântico. Já me ajudou com o sinal. Então eu não sou muito romântico, não consigo me expressar bem. Mas ela me conhece, ela sabe que eu amo muito ela e que eu não sei viver longe. E que a gente precisa um do outro, a gente se ajuda, a gente é parceiro. A gente está junto nessa caminhada da vida. Eu amei conhecer vocês. História linda. Obrigada.